Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo, maravilha com vocês Porque comigo está tudo bem Pessoal, eu quero mandar um beijo para um rapaz que se chama Francisco Rabelo de Teresina Francisco Rabelo de Teresina, um beijo para você, viu? Você comenta nos meus vídeos, sempre você comentou, só que eu não sabia de onde você era, né? E aí uma escrita, e minha amiga falou que você é o Francisco Rabelo Um beijo para você de Teresina Muito, muito obrigada por você fazer parte da minha família, tá bom? Muito obrigada meu amigo, seja muito bem-vindo, né? E sou gratidão a você, tá bom? Por tudo Desde o comecinho você estava comigo E sempre falando coisa boa para mim, respondendo minhas perguntas que eu faço, tá bom? Também eu escrevi aqui, né? Eu gosto de escrever assim Quando o comentário é assim, um comentário que eu gosto Eu vou e escrevo o nome da pessoa para mim ir lá e falar com a pessoa Montes Claro, Minas Gerais É a Cristina, ela é de Montes Claro, Minas Gerais Ela foi que pediu para mim, a primeira vez que eu almocei foi a pedido dela Eu nunca almocei, eu fazia comida, encerrava o vídeo e eu ia almoçar, né? Sempre era assim E aí que eu fui um dia, ela pegou e falou Não, Sandra, almoça para mim ver vocês almoçando E aí eu peguei e fiz um... Eu acho que foi até uma galinha caipira que eu fiz E aí a gente foi e almoçou, eu e a Mari Eu morava até na Casa da Mari ainda nesse tempo Né? É a Cristiane, é a Cristiane, parece É a Cristina, é a Cristiane, um negocinho Eu escrevo tão errado que nem eu sei ler E a Aline do Mato Grosso Eu ia falar Mato Grosso do Sul Mas ela só botou Mato Grosso Não sei de onde é, se é Mato Grosso do Sul ou se é só Mato Grosso, né? Porque o pessoal lá é valente Se falar errado, eles ficam bravos Tem que falar o nome certo, né? Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma jantinha bem gostosinha, gente É seis horas, já tomei meu banho Porque eu sou frienta E aqui hoje, pessoal, o dia chover, né? E eu morro de frio Eu não gosto muito do frio, não, viu? Sou amante a frio, não Aí hoje eu vou fazer uma costelinha de porco E um feijão trepa-pavo, né? Muita gente conhece feijão de arranca Né? E eu vou fazer uma jantinha bem gostosa Pra nós jantar, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco O meu feijão eu coloquei ele de molho um pouquinho Né? Eu sempre coloco Todo feijão meu eu coloco de molho Qualquer feijão eu gosto de botar ele de molho Eu gosto de botar ele de molho De noite pro outro dia Né? Só que hoje eu esqueci Eu esqueci de colocar Porque eu sempre esqueço também De colocar feijão de molho Quero agradecer a vocês que estão chegando aí Os meus amigos novatos Né? Meus inscritos novos que estão chegando Né? Muito, muito obrigado Cada um de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos No meu feijão eu só coloco Folha de louro Eu cozinho ele com a folha de louro Peraí, vocês estão Vocês estão meio emburrados comigo, né? Também Né? Estão meio emburrados comigo Com toda razão Aí eu vou colocar uma folha de louro Porque eu gosto de botar o feijão com folha de louro E eu não vou fazer o feijão Fazer baião Fazer o feijão Separado O arroz e o feijão separado Eu gosto muito de baião Quando tem carne de porco Principalmente Rapaz, tu olha o lugar Gato, rapaz Tu fica velha com esses gatos Tchau 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 Vou abaixar vocês aqui Um pouquinho Um pouquinho Ai, Jesus Já não luta aqui com Esse tripé meu Mas ele dá certo Não pode deixar vocês A cair dentro da água, né, pessoal? A gente compra ele assim Todo enrolado aqui, ó Nesse Nesse plástico aqui Aí eu vou lá Lavar bem lavadinha Essas carnes E vou temperar com pimenta do reino E alho Calma, bichita Esse pedaço tá grande Assim mais pequeno Lavar isso aqui junto Que eu Depois Tá muita carne Vou dar um frito E deixa pra Pra comer já Amanhã Tô falando de pimenta do reino Mas eu tô achando Que eu não tenho Mais pimenta do reino Pessoal Eu tô achando Eu tenho certeza Que eu não tenho Tô falando Que tem Mas não tenho não Eu vou cortar Pra ser maior E assar Na panela elétrica Mas Acho que Se tu pequenininho Também dá de assar Vou colocar É uma Um salzinho Desse grosso E vou assar Na panela elétrica Vou colocar Um pouquinho De corante Pra dar uma Cozinha Só um pouquinho De corante Pra dar Pegar uma Cozinha Deixa eu começar Eu botei vocês Na posição ruim Mas Fazer o que Nem Nem tudo São flores Então pessoal Vou deixar Ela aqui Um pouquinho Enquanto isso Eu vou aquecendo Ali a panela Pra botar Na panela Já bem quente Vem cá A panela Pra mim E ajeita Ela aqui Num lugarzinho Já próprio Pessoal Já cozinhei O feijão Na verdade Espera aí Bora ver Se esse feijão Tá bem cozinhado É Eu não enxugo O louço não Vou só lavando Batando ali Às vezes Eu Bora ver Se tá cozinhadinho Hum Tá bem cozinhadinho Olha aí Vou fazer Vou temperar Vou temperar Nessa panela Aqui Um pouco Pra nós jantar Vou fazer Meu arroz Aqui E já lavei O arroz Aí eu vou colocar Só um pouco De sal Óleo E É isso Olha a carne Não tá ficando Tá ficando Assadinha Deixa ela assar mais Quando o arroz Já aprontar Ela também Já vai tá boa Quando ela tiver Quando o arroz Terminar Ela termina De aprontar Também E aí Nós vamos só Comer Tô querendo Verificar Que esse pedacinho Aqui Eu amo Carne de porco Amo 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 Carne de porco Vou botar O óleo E o sal Já Pessoal Tá aqui Nossa jantinha Ó Arroz Que é Loro Pra abusar Loro Arroz E feijão Bora jantar Tá pra onde Tá pra onde Vem Mário Bora jantar Arroz Feijão Carninha de porco Vem Mário Jantar Bora Jantar Vai suportar Que esse pessoal Que esse pessoal Que não tem o que fazer Não menina Bora jantar Vou jantar Vou jantar Sozinha aqui Vem Vou parar o vídeo Aqui pra tu vir Vigou não Então pessoal Bora jantar Né É Feijãozinho Eu não gosto Desse caldo Desse feijão Não Eu gosto Dele Assim Ó Vamos jantar Né Hoje Vou jantar Só Vou botar Vou botar Muita pimenta Pimenta Arde Ó Mesmo Pimenta Que arde Pessoal Eu já tava conversando Com as Amigas Minhas No No grupo Né E aí nós tava falando Em carne de porco Né Eu tinha essa carne De porco Aqui Agora Quer saber Vou fazer um feijão Um feijão Trepa a pau Pra mim comer Com arroz Só que eu vou fazer Arrozinho branco E vou Eu tô mexendo Pra esfriar Viu E a pimenta Que eu coloquei Pra misturar O arroz Com feijão Fiquei passando Um baiãozinho De dois Só que não é Né Separado Aí pessoal Nós tava falando Eu disse Quer saber Vou fazer um feijãozinho Eu tenho A carninha de porco E nós tava falando Carne de porco Né Que tá Caro A gordura Também tá caro Né E eu me lembrei Do tempo que o pai Criava porco Né Que até A senhorinha do pai Ela quer que eu voa Lá pra roça Né Pra mim Pra mim Tá fazendo É uma Polvilho É Jameli Um polvilho Mas é Lá na roça Pra mim Ajudar Né Porque fazer Mesmo Eu não sei Não E aí Tô esperando O meu filho Vir Pra ele Levar a mãe E aí Eu vou de pé Pegando carona Né Desde ontem Que eu mandei Recado pra ele E ele nada E aí Eu tava Começando com ele E falando Que eu me lembrei Do meu pai Quando meu pai Ela criava porco Ela criava muito porco A mãe criava muita galinha Tinha muita galinha Muito Né E Muita faltura assim De ovo De carne de porco Tinha muito E o bom Da gente morar assim Em roça Que na verdade Meu pai não morava Não era na roça Não Era numa vila Né Igual ali Onde O meu filho mora É uma vila Também Só que lá Já é mais difícil Pra criar porco E galinha Porque é muito Estima as casas Perto Uma da outra Vai fazer Que esse criatório Bem grandão De porco Era porco demais Gente Mas era lindo Na hora de matar Aí o pai matava Ajeitava aquele porquê Mas é bonito Ó É ruim Pra gente gravar Um vídeo Se matando um porco Ajeitando um porco Pra só Um bote de ver Né Muito feijão Muito arroz Muito feijão Muito arroz Né Da mãe Muito feijão Muito arroz O pai O pai sempre caprichou Assim com essa Muito arroz Muito feijão Né Mas a gente bateu Com esse aqui Lá Só a Mari Tá batendo ali No Negocinho Na casa Um pau Tá caindo E ela tava batendo Outro O povo não quer Mas Não tem jeito Não Quando eu morava Ali na roça Na roça Saiu uma vira Eu criava galinha Fazia horta Se der certo Se der certo Eu Vou gravar um filme Lá pra vocês Viu Já era pra mim Ter ido Como Tá chovendo muito Aí eu não fui Aí pra mim Ficamos pra editar os vídeos Né Porque eu não sei editar E a Jamile Não vai Talvez não vai Mas se ela for ser melhor Bem Mari Mari é beijo Pessoal Você não queria que a Mari Tá aqui na janela É Mari Tem uma amiga Tem uma amiga nossa Ela falou bem assim Ei Sandra Ai Quem dela Que eu mais pertinho De tu Pra mim Tomar um cafezinho Pela janela Então eu come essa Comidinha tua Mari tem muita sorte Aí eu falei assim Traz a cadeira Ela Tá Mas vou levar a cadeira Assim A cadeira aqui Só tem Só a minha Só Tá gostoso Mari Não Ela que tá com vergonha Ah meu Deus E aí menina Tá com vergonha Do povo Do povo Sai da chuva Mari Tá chuveiro? Uma menina falou Uma menina falou Mari Que Que você saiu bem Comendo de mão Que é pra tu gravar um vídeo Só comendo de mão Aham Vem botar Calvo Uhum Vai botar feijão Não bota Então não vejo Que passei Pra plantar feijão Nem milho Mari E aquele Fundo lá Plantou fava lá Aquele Favo E milho Botou tudo Vamos lá Vamos lá Pra roxa Lá Pra ué Que lá Trabalhar lá Plantando milho Feijão Fava Amido E Tá bom Tá bom No sal Tá Mulher E eu botei muito 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 caldo Não foi? Botei salzão Tu me deu? A velhinha do pai Quer que eu vou pra lá Ajudar ela lá A fazer um polvilho Aí nós estamos Espera Eu não era Que vim buscar a mãe E eu vou de pé O Ramir Mas Já se chover Ele nem quer sair Dentro de casa Dona Maria Aham Era bom Se tu fosse Tu ajudava o pai lá Arrancar a mandioca Carregar Eu mesmo não dou conta De carregar não Eu vou mesmo Eu vou mesmo Porque a dona Maria Tá chamando Pra mim Hum Hum Meu amigo Que mesmo tá Hum E a rosa quer comer Não Mãe botou comida Pra ela Eles querem abusar Os trem abusar Não Lá vem ele subindo Bota um caracinho de feijão Pelo que cai em tecido Mãe Nada que sofre Ai Eu botei sal desse grosso de churrasco Aqui quando ela dá uma mordida No sal Pessoal do céu Hum Aqui quando ela O resto do dente Vai num caroço de sal Mas tá gostoso Viu Tá uma delícia Ela tá da delícia Delícia Aqueceu aqui Vai estar né Uhum Um 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 Eu não pudei comprar Uma banda Uma banda de porco Antigamente Uma banda De uma Sai cachorro Sai Eu não sei Os cachorros Às vezes gostam Aqui de casa Ó Porque tem gato E a gente bota comida E eles vêm pra comer A comida dos gatos O negócio É porque aqui O povo aqui Não usa Fazer assim O quarto De boi Né Pra Ele não faz isso aqui Nem lá Lá Tem uma Mata Né E Um quarto pra outro Vem de um pedaço pra um Um pedaço pra outro Né É se tiver Se não É Aí eu vou matar Quem quer Igual 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 a menina Tá Cada vez que morar lá Tem uma vizinha lá A Raquel Porque lá Lá Nós Aquele baldoverso Tá lá É cheio de carne Todo o tempo A gente Né De sal De sal Vem uma banta Um quarto Né Né Aquele tempo Mas a carne Era barata Não era que nem Agora não Era assim De sal Tinha que Era assim De sal É Todo mundo Muita coisa Né Já tem Né Já estão Tudo velho Já Tudo fraco Cansado Todos morreram Só para novo Agora Eu sempre Eu sempre Chegando para Na terra Porco Lá em casa Tinha uns Quatro Cinco pessoas Assim Menino E é demais Hum Claro Aquele Cício Vai Tem Porco Caia E ele cria Para não fazer Para matar Para vender Não Só para O que não Mas O branco Cria Não Eu como muito Isso Não Aí Que nem Lá Lá foi Um tempo Né Ele Lava Bem Lavinho O 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 Fez Um De Tijolo Né E Lava Lá Tudo Ali Todo Tempo Limpinho Fez Tijolo Agora Só Galinha Não tem Mais Não Cabu Só tem Um Galo É Não tem uma bachona, assim, mas diz que as galéias só ir lá, comem tudo, é o bicho que tem, naquela bachona, até ir lá pro Daniel lá em cima. Ali de frente ali da nossa casa, ali pra, na frente da nossa casa, né, aquele buraco que tem assim, né, que ela mata? É, ali, na bachona, desceu. Ali tem o cício, ó, o açúcar dele. O muriçoca me pegando aqui embaixo da mesa aqui, que tá danado. Muriçoca. Pois é, pessoal, já almocei, já almocei. Jantemos, né, mãe? Graças a Deus, nós jantamos, graças a Deus, né? Tá fazendo um frio, pode tomar um cafezinho, né? Dona Maria, você vai fazer um cafezinho pra nós, ou não é? Esse agora é você, vai fazer bem bom. E ele não é doce nem fraco. Ei, mãe. Agora é você. Faz aí, mãe, um cafezinho pra nós. A ideia. Um cafezinho bem gostosinho. E aí, mãe, só tem que se despertar, fazer café, lavar as louças, mas dá tudo limpinho. Eu lavo. Depois... Tanto cheio pra fazer. Mas tá fazendo frio, gente. Mereceu um cafezinho agora, quente, ó. Pessoal, muito obrigada. Vocês estão chegando agora, estão se inscrevendo, né? Eu tô quase chegando nos meus 3 mil inscritos, graças a Deus. Ah, pessoal, eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, de uma amiga minha, que faz muito tempo, ela vem batalhando, né? O nome do canal dela é... Do céu. Mãe das princesinhas pernambucanas, né? Do céu, é eu, hein? Você quer ver o céu, né? E aí, eu quero que vocês... Vão lá, viu, gente? Vocês vão lá conhecer o cantinho dela, né? E dar uma força pra ela, tá bom, pessoal? E quem gostar, né, do vídeo dela, né, compartilha, se inscreve, fica lá dando apoio pra ela, igual vocês estão dando pra mim, tá bom? Vocês vão lá e ele dá essa força pra ela, porque... Mas tu não nos lembra do céu? Do céu, não lembra, não? Ela vai ficar muito grata, viu? Muito grata mesmo, e eu também. Meus inscritos que estão aí vindo, né, que estão gostando do meu canal, do meu cantinho, estão gostando. Tem gente que não está gostando, né, mas continua ficando, né? E só gratidão, só tenho a agradecer a vocês, tá bom? De coração, de coração, tá bom, pessoal? Vou deixar o link do vídeo dela, do canal dela, vocês lá, tá bom? Dar uma força pra ela, ela merece, gente, ela merece. Ela não é bruta, não, não é ignorante, não. Ela é uma pessoa bacana, tá bom? Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.